Meu caminho era escuro, foi você que iluminou Tinha pedras, tinha espinhos, as flores você plantou Estou chorando sim, não é tristeza não É felicidade que invade o meu coração Meu caminho era escuro, foi você que iluminou Tinha pedras, tinha espinhos, as flores você plantou Estou chorando sim, não é tristeza não É felicidade que invade o meu coração Já não vivo mais na escuridão Me libertei das garras da solidão Estou chorando sim, não é tristeza não É felicidade que invade o meu coração Meu caminho era escuro, foi você que iluminou Tinha pedras, tinha espinhos, as flores você plantou Estou chorando sim, não é tristeza não É felicidade que invade o meu coração Já não vivo mais na escuridão Já não vivo mais na escuridão Me libertei das garras da solidão Estou chorando sim, não é tristeza não É felicidade que invade o meu coração Estou chorando sim, não é tristeza não É felicidade que invade o meu coração Estou chorando sim, não é tristeza não Estou chorando sim, não é tristeza não É felicidade que invade o meu coração Estou chorando sim, não é tristeza não